Tama, seu bug é finata, falou que ia me mostrar que na roça perdeu a mostrar E galopeira, não para de cavalgar, galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar, galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar, galopeira, ai 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 Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Ela ouve sua motão, eu curto os pancas, eu lhe dei ela pra conhecer e ela gostou de dançar Pedra pra na cama, seu bug é finata, falou que ia me mostrar que na roça perdeu a mostrar E galopeira, não para de cavalgar, galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar, galopeira, ai 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 Kombridgeira, não para de cavalgar, galopeira, apanha ai ai Galopeira, não para de cavalgar, galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar, galopeira, ai 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 Tchau, tchau.